O que é o Capitão? Cuidado, eu vou jogar isso lá dentro outra vez. Não, não, não. E acho que já foi tão lindo. Bruxa, quantas vezes eu me disse pra não me bater assim, hein? Dez vezes, por quê? Mamãe me disse que haveria dias assim, mas jamais pensei que seria um tanto. Pare com isso, Grauber, estamos em sérios apuros. O que? É muito simples. É muito simples, muito simples. Tudo que tenho a fazer, minha boa senhora, é seguir o riacho até a fonte da poluição. Ei, Grauber, saiu uma boa ideia. Faz parte do meu charme. Amo meu, deixa-me. Eu prefiro deixar. Zero ponto, vírgula um. O que é que você tem em mente? Isto, sua droga de fábrica está poluindo o riacho da minha linda floresta. Produtor de perucas para águias carecas. Pare, pare, meu filho, pare. Chega, chega. Eu prometo ser um bom menino. Isto é... Água. Cá, o riacho da bruxa muito azul irá ficar. Que graça. Você me ouviu. O velho Dolly vai endireitar e voar direto. Certo. É muito simples. Pelos sonhos, seu paspalho. Bruxa, você é o sal da terra e eu gostaria de espalhar você por aí. A ideia da bruxa é excelente. Salvar o nosso mundo antes que acabe. Vamos em frente. Opa, que pesca. Capitão e inspetor. Cuidado, mano. Nós somos, eu quero dizer, eu sou o peixe demônio. Por favor, senhor. Nós podemos explicar. Ao pescar peixes pequenos, vocês destroem o equilíbrio da natureza. E a grande população de peixes acabará se extinguindo. Por que estão perdendo tempo aqui? Aquele ali é o demônio do mar. Demônio do mar? Vocês vão ver o demônio. Não vejo nada. Vem algum demônio? Só pode olhar feio mesmo. Vamos embora. Você tem boca suficiente para mais uma carreira de dentes. Licença. Alteza, eu trago aqui comigo boas e más notícias. Primeiro vamos às boas notícias. Use Upa como seus monarcas favoritos. E qual é a ruim? Depois de Átila Uno. Caçadores em bugs de areia. Estão correndo pelas terras. Ora, vamos. Vocês nunca foram jovens. Não tão jovens assim. Estão arrancando toda a vegetação do solo. Eu resolvo isso a meu modo, mulher. Faça o seguinte, Brukutu. Vou passar a tarefa para você. Tenho que fazer alguma coisa rápida. De bloquear a caverna. Brukutu tem razão. Brukutu é esperto. E Togo? Esse é piradão. Amigos, vocês salvaram a minha vida. Apenas para que possa consertar tudo o que estragou. Mastres incríveis deixando o nosso mundo intacto e muito limpo. Tchau. Tchau. Tchau.